Salve galera, mais um vídeo de Deep aqui no canal, mais uma vez aqui com a galera mais insana, estamos aí então com o Nerd House, tio Blinder Spartan. Gente, dessa vez essa modalidade aí nós estamos tentando ser o Megalodon, aquele que fazer 10 mil pontos ganha a batalha. Então curte esse vídeo e mais um vídeo bacana de Deep, não esquece o canal da galera na descrição, entra lá, se inscreve, fica aí com esse divertido vídeo aí para ver quem vai ganhar essa batalha tentando ser o Megalodon, gente, vamos lá então. Caraca, tá pausado ele. Ah, quem matou o tio Blinder virou tubarão. Tio virou tubarão já? Sim. Ah, mas dá pra gente ver ele, olha lá. Dá, dá pra ele ver, ele tem que fugir da gente. Ué, mas eu tô bugado? Ah, meu Deus. Acho que tu não consegue. Deixa eu ver, tô vendo ele. É um pouco diferente esse comando aí, eu acho. Aí, alívio. Ué? Ah, eu tenho que fugir da 6? É, eu acho que o Megalodon tem que fugir nessa partida. Ah, é, tem um timer aqui, tem um timer aqui. Ah, quando encher o timer ali, muito bem, eu acho. E eu não consigo ver vocês, mano. Ah, é? Nossa. Aham. Ah, não, consigo sim, consigo sim. Morreu. Eita porra o tamanho dessa desgraça. Nossa. Ah, não, é o contrário. Ele matou, velho. Você é o Megalodon, velho. Você é o Megalodon. Ah, não. Ah, cadê, cadê? Mas ele some uns tempos. É, fica invisível. Ah, lá, lá, lá. Ah, tá. Tá pra cá, tá pra cá. Ah, lá, lá, lá. Ah, é tão rápido assim? Deve ter uma pedra na frente que não tá pegando. Ah, aham. Putz, espalha as pedras na na frente. Opa. Oi. Ah. Êêêêê. Ó aí. Nossa. Ele tá no tavo, cara. Opa, 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 aqui, aí, escondidinho. Escondidinho. Aí. Ai. Olha o tamanho desse monstro, cara. Você é o Megalodon. Caraca, velho. Que louco, velho, olha. Você é o Megalodon. No show, cara. Vou levar ele com a gente Sai daqui Quem ganha, será? Eu tô em 5 Não sei, cara, boa pergunta Aqui tem um timer Aqui, não sei se ganha Nossa, é muito grande a vida Traçar ele aí Sai, Abel, sai, Abel Foge daí Caraca, sumiu Peguei a foquinha 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 Peguei a foca e você recupera a vida? Sim Tô com medo, velho Sai, Abel Sai Para de tirar Peguei ele Peguei ele Vem, vem Vem tirar ele Ih, olha o slime Aqui, ó Algo de givre, cara Algo de givre Corre, Abel Corre, Abel Tá acabando o stamina Cadê o Abel? Nossa, sumiu Vai, recupera Vai, foca Vai, foca Vai, foca Vai, foca Vai, foca Deixa não Deixa não Não mata Caraca, toca Vem com a arma Quem vai ser o próximo? Agora a gente aprenda Não tem foca Não tem foca Vai, se zoando aqui mesmo Olha aí Ah, foquinha Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Não sei lá onde ele foi O Abelão É já muito Dos Paranauê Caraca, velho Nossa, Abel Tá sumindo O Abel é muito rápido Nossa, velho Sumiu literalmente Achei o Mocoque Nunca vou mexer aqui Aí, ó Toma facada, velho Facada Vai ver facada Tá quase morrendo, hein Tá morrendo Nossa, tô com cuspe de energia Na moral Se eu tomar um Aí, ó Toquei o terror Toquei o terror Que isso? 10 mil pontos ganha Ah, tá, tá Ah, tem que fechar 10 mil pontos Corri também, cara Cadê Muito bom, cara Vem aqui, ó Corre, corre, corre É tudo o barão É tudo o barão Vem lá, tio Blender Vamos lá, Abelão Tô chegando aí na retaguarda Não adianta ele se sentir Aí, ó Ah Faca, 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 faca Faca, faca Faca, faca Descei partir, tio Descei partir Meu Deus Sumiu ele, cara Não, ele tá aqui do lado Não tá tão sumido Que isso? Tô vendo o Nerd Tô vendo o House E aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Embaixo aqui Acertei, tira Corre, corre Corre, corre Deixa o Abel fugir, não O Abel tá aqui O Abel não é mais O Abel É o Esparta, né? Ixi, ó Viajou pelas costas aí, ó Isso aí não vale aí Pela retaguarda Covardia Covardia Aí Meu Deus Vamos pegar esses Caraca, travei aqui Nossa Entrei em um lugar Que não tem saída Tem que ter Tem que ter Aí, aí Cadê, cadê, cadê Ah, não Cadê Onde que tá Tá Embaixo de você Com as duas pernas Dando a boca Aí que ele tá Caraca, bicho Nossa Ele puxou nós Pra baixão Aqui, cara Que é escuro demais Se vocês pegarem Os ouro No chão As armas melhoram, gente Tô esquecendo Isso aí Eu também Não lembrava É, eu também Eu saí ali Daí eu Tipo Não dá pra Elas melhoram automático Na partida Um pouco diferente Do outro Aqui, aqui Tô vendo o tubarão Opa Que delícia Eu ouvi o barulho Não dou nem tempo De virar Cadê o tubarão? Também Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Tava aqui Em cima Aí, ó Acho que quando ele Quando para Sai Sai, vagabundo Eu tentei Eu tentei Eu juro que eu tentei Tá morrendo Tá um pinguinho, cara Tá um pinguinho, cara Nó de resistor Ele tá comendo alguma coisa Tá comendo alguma coisa Eu acho que a carne humana Devia da vida também, né É Sai da faca Na faca Peguei o bagelador Na faca Aqui, o bagulho é louco Que dificuldade, é Sai, sai Não dá Tira em mim Não dá Tira em mim Vem cá Cabelão Opa Foi um aqui Só a nuquinha 600 pontos Aqui Opa Vem aqui Caraca, velho Corar reta Opa, opa Tem um aqui Que acho que tá escondidinho No moco, né Pássio, né Não 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 Volta aqui Vem aqui Não 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 Só tá lutando aqui O abelão por trás Olha aí Aparei Aparei Foi, foi, foi Mais um Matança violenta Vem com o meu Ah, eu tô acertando Na pedra Velho Vem aqui Ai, ai, ai Aaaaaa Aê Aê Doce é ótimo Pega aqui Pega aqui Socorro, pessoal Socorro Ai, meu Deus Eu tenho dinheiro de vida Ai, não dá, mano Olha, tem um mergulho Tipo golfinho Lá fora, cara Caramba É muito desespero, cara Corre, abel Corre, abel Quem sabe sou eu Eu tô farmando Aquele orinho Aqui, mano É, eu também tô farmando O orinho Aí, ó Ah, não Caraca, os caras me acertaram Lá longe, velho Ah, sniper Deu morrer a arma volta? Acho que não A gente tem que pegar de novo Aê, agora sim Eu tô com a pão cabulosa, mano Com a lança, anda mesmo Deixa eu, deixa eu Tô vendo, tô vendo Cabeu o coque Opa Sai a gaiola Opa Pega aqui Pega aqui Tô pegando um Nossa, tem uma gaiola ali, velho Nossa, nossa, nossa Corre, corre Você vai pra lá, vai pra lá Cara, tem um negócio espetado Na minha barbatana, velho Caraca É Vai ter mais coisa espetada Daqui a pouco Cadê esse tubarão? Cadê esse tubarão? Não, cara Eita porra Tá aqui, mano É, o tio, mano É o arco cabuloso Mano, como ele conseguiu me pegar, mano Como ele conseguiu me pegar? Não, caraca Tô quase saindo do mar Fui pra praia, velho Você acha? Que isso Esse arco é bom demais, cara Dá 400 de dano Caraca Eu vou caminhar pistolinha ainda Nossa, matei um bichinho aqui, cara Ele gemeendo Vai matar, bichinho Cadê, cadê? Opa Ai, mano Eu preciso comer, cara Cadê? Bichinho grande, mano Nossa Tá de muito com nada Não, eu errei Onde é um peixão, mano? Tá em cima ali Tá no navio aqui, gente Tá no navio Tá fugindo, tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo Tá tubarão ou galinha? Tubarão, galinha Eu tô seguindo o rastro, gente Eu tô só procurando comida Ali, ali, ali Ué, tem o Abel Eu não consigo ver onde ele tá, às vezes É, pois eu também não O bagulho da parede é insano demais Ali, ali, eu tô vendo Tá só correndo o tubarão, mano Ah, tubarão tá Eu tô recuperando minha live Eu tô seguindo o rastro, Jim Aqui, Foquinha Maldita Foquinha Ah, não, gente, falou Aqui, ó Aê Oh Ah, cara Acho que eu errei Os arpão Nossa, tava com os arpão Valdinho com o dano, cara Ah, não Ah, os caras tão tudo aqui, velho Ah, não Continua com a arma Continua com a arma, tio Agora vocês tão fugindo Achei um corpo aqui no chão Muita hora, cara Quem que virou o tubarão agora? Ah, alguém que matou aí Oh, Sparta ganhou Caraca, eu só matei quatro É, off Fiquei muito próximo, manhã Com dez mil ele ganhava Fez onze mil Fez oito mil Tio fez oito mil e noventa e nove E aí, o house E aí, o house Não deu pra tirar dessa vez Fracasso, cara Louco, louco Consigo pra ser tubarão Não, mas faz Se é uma foca mesmo Não tem aí Não tem aí Que se chama Caça as focas, hein O cara que pegar mais foca Ganha, hein Tio fez oito mil e noventa e nove Tio fez oito mil e noventa e nove A CIDADE NO BRASIL